Essa música que a gente vai tocar agora é uma música que eu gosto muito, já gravei em dois discos meus e nesse último eu gravei com o Simoninha, ficou muito gostoso, só pra contar. Vem Morena, vem. Vem Morena, vem. Vem Morena, vem sambar. Vem Morena, vem. O santo está a esperar, pois existe naquele cantinho um piano de estimação, uma velha bateira para fazer a marcação. O amigo separado, o meu violão. Vem Morena, vem. Vem Morena, vem. Vem Morena, vem. O santo está a esperar, pois sem você não vai haver samba. Muito triste, eu vou ficar bem. Vem Morena, você já se chama. O santo está a esperar, pois existe naquele cantinho um piano de estimação, uma velha bateira. Vem Morena, para fazer a marcação. O santo está a esperar, pois existe naquele cantinho um piano de estimação, uma velha bateira. Vem Morena, não seja assim tão má. Assim tão má. Vem Morena, vem. Vem Morena, vem. Obrigado.